O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, vamos dar continuidade à nossa sequência didática de recuperação daquele material Aprender Sempre, tá bom? E eu não estou sozinha. Olha quem está comigo, professora Joyce, seja bem-vinda. Obrigada, professora Genoveva. Bom dia, galerinha do segundo ano. Tudo bom com vocês? Então, igual a professora Genoveva falou, quem tiver aí o material da Aprender Sempre, agora vamos essa semana trabalhar a sequência 2 do volume 3. Então, separem aí o material. Quem não tiver, não tem problema, pegue o caderno e vamos acompanhando as dicas, pois quando você tiver o material em mãos, ficará muito mais fácil resolver as atividades, né, professora? Exatamente. E um ótimo dia aí para você também, Miriam. Sim. Vamos então para a nossa habilidade de hoje. Vamos lá, vamos pedir para o oráculo colocar na tela. Olha só. Escrever números com fichas. Isso. Esse é o título da nossa aula, não é? Estamos aí na aula 1 da sequência didática 2, que vai tratar aí de números, coleções, operações e geometria. O componente é matemática. Para a turma do segundo ano, estamos nós aqui, professora Genoveva, professora Joyce, e a habilidade de hoje, EF02, MA04, que diz respeito a compor e decompor números naturais de 3 ou mais ordens, com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. Muito bem. Então, hoje nós vamos compor e decompor os números naturais, utilizando para isso o quê? Material manipulável, que são aí as fichas sobrepostas, não é mesmo? E essa parte aí de 3 ou mais ordens, né? Então, sabemos que inicia na posição da unidade, dezena, e a terceira é a centena. Então, são números que passam de 100, né, professora? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com isso, ok? Então, vamos começar aí fazendo aquela nossa reflexão? Vamos lá? Olha só. O que vamos aprender nesta aula? Nesta aula nós vamos aprender como é a escrita dos números, usando fichas, não é? Uma sobre as outras, ou as chamadas fichas sobrepostas. Olha só. A garotinha está aqui segurando duas fichinhas. Hum, interessante. Ela está ali formando um número, não é compondo um determinado número. Mas o que será que ela usou para chegar a esse número? Nós vamos descobrir um pouquinho, olha. E muita gente aí já dando um bom dia, um ótimo dia a todos vocês. É muito bom tê-los conosco, viu? Vamos então agora para a nossa próxima tela? E vamos pensar aí um pouquinho já nas atividades? Vamos lá? Olha só. Nós temos aqui, já uma primeira apresentação, não é? Vocês lembram aí dos personagens da nossa sequência didática? E hoje nós estamos aí com o Bruno e o Matheus, não é? O Bruno, ele apresentou um desafio para o Matheus. Olha só. Ele encontrou em um site da internet, uma atividade para montar diferentes números com fichas. Com fichas como estas. Olhem lá. Nós temos ali as fichas numeradas de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas fichas, elas estão em uma determinada cor, certo? Ok. E nós temos aqui algumas outras fichas, numa cor diferente. E olha como essas fichas estão numeradas. Olha lá. 10. Aqui nós temos 20. E aqui? 30. Aqui nós temos 40. 50. 50. 70. 80. 90. Hum! Já percebemos aí uma diferença, não é? As primeiras fichas aqui, elas já são diferentes das que nós acabamos de ler. Então, já vamos observando as diferenças. A primeira que eu vejo são as cores, professora. Isso. Então, tem cores diferentes. O que mais que a gente pode observar aí? Olha só, o Arthur acompanhando a aula. Parabéns, Arthur. Isso. Olha, a professora colocou, as cores são diferentes, sim. Aí, a professora também colocou, as amarelas representam as unidades. Isso mesmo. Então, já que as amarelas representam as unidades, a verde representa o quê, professora Genô? As verdes, elas já representam ali a dezena. Pode ver que nós temos aqui a posição das dezenas, posição das unidades, certo? Então, as cartelas verdes são as dezenas, as dezenas cheias aí. Mas nós temos ainda mais um tipo de cartela. Olha só, e ela também tem uma cor diferente. E ela possui agora três algarismos. Hum! Interessante. Quer dizer que essas cartelas agora, elas representam uma terceira posição, não é mesmo? Olha só, esse primeiro quadrinho é da posição das unidades. O segundo quadrinho, a posição das dezenas. E o terceiro quadrinho, isso mesmo, a posição das centenas. Então, aqui nós temos as unidades. Vou até escrever aqui do ladinho. Olha só, as unidades. Aqui são as dezenas. E essas aqui são as centenas. Muito bem. Professora Maria de Lourdes colocou lá para os alunos, isso mesmo, legal. Muito bom. Olha só, então nós temos aí cem. Depois do cem, mais uma centena, nós temos duzentos. Depois nós temos o trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos e novecentos. Ó, professora, a professora Isabel e a professora Lucivânia fizeram dois apontamentos interessantes para os estudantes. Sim. Que aqui, essas são as cores apontadas pelo material. Mas nem sempre essas cores serão iguais, representando a unidade, dezena e centena. Então, dependendo da atividade, as cores podem variar. O importante é que vocês observem que unidade sempre será um algarismo, dezena sempre será dois e centena sempre serão três. Então, isso é o importante de observar na atividade. Muito obrigada pelos apontamentos, professora. Isso, muito obrigada. E olha só, as centenas sempre são três algarismos, certo? E nesse caso aqui, que nós temos as centenas cheias, vocês observaram, estudantes, que olha, os dois segundos, os dois algarismos aqui finais, eles permanecem sempre o mesmo, não é? Só vai mudar aí o primeiro algarismo. Para o número cem, eu uso o algarismo um, na posição das centenas. E para o número duzentos, eu vou seguindo ali uma ordem, não é? Do menor para o maior, olha só, cem. Aí o duzentos, já são duas vezes o cem, então é o número dois. O trezentos, três, é como se fosse cem mais cem mais cem. Ou três vezes o número cem. E assim por diante, olha lá. Quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos e até aqui o novecentos. Então, esses números, esses algarismos indicam o do menor para o maior, a sequência que vai crescendo, né? Exatamente. O cem é menor que o novecentos. Então, como que nós sabemos disso, né? Olhando o primeiro número que está na posição da centena, né, professor? Exatamente. Acho que ficou fácil para os alunos. Um é menor do que nove. Isso mesmo. Então, vamos dar sequência aí e ver qual foi o desafio que o Bruno preparou aí para o Matheus. Ele já verificou essas fichas. Mas e agora? Vamos ver então. Então, veja como o Bruno, ele montou os números abaixo. Então, ele precisava aqui montar o número vinte e dois. Um número composto de dois algarismos, ok? Um algarismo na posição da unidade e um algarismo na posição da dezena. Isso quer dizer que ele precisa de duas fichinhas aí. Esse número dois, ele vale o mesmo que esse número dois? Olha só, o número vinte e dois é composto por dois algarismos de número dois. Só que eles estão em posições diferentes. Um está na unidade, que vale apenas dois, né, professora? Isso, esse aqui vale só dois mesmo. E o outro está na dezena, na posição, na ordem da dezena, que representa duas dezenas. Então, duas dezenas, na verdade, representa? Vinte, isso mesmo. Olha só, então, duas dezenas. Ele usou uma fichinha que valia ali vinte ou duas dezenas. E ele sobrepôs ali a fichinha das unidades, que eram duas unidades. Vamos mostrar nas fichinhas que ficam mais fáceis. Vamos, vamos mostrar na fichinha. E olha só, o que a professora havia falado sobre as cores das fichas, vocês verão agora. Porque as nossas fichas aqui estão de cores diferentes. Mas é importante você observar a quantidade de algarismos que tem em cada uma delas. Então, nós temos aqui, olha só. Uma unidade... Uma dezena e uma centena. Então, aqui nós temos um algarismo, representando as unidades. Quando eu tenho dois algarismos, eu estou representando as dezenas. E as centenas, ela tem aqui três algarismos. Ok? Independente da cor ser diferente. Então... E o legal, né? Que saber unir essas cartelas, você está compondo um número. E saber retirar, separar essas cartelas, você está decompondo um número, não é, professora? Exatamente. E quando nós aprendemos a fazer isso, fica muito mais fácil a leitura. E inclusive também na hora de realizar cálculos, nós temos uma melhor compreensão. Então, vamos lá. Se era o número 22 que ele montou, ele vai precisar, então, de duas dezenas. Olha aqui. Duas dezenas. E para ficar o número 22, ele também precisa de duas unidades. Isso mesmo. Olha só. Então, é o mesmo que dizer que ele tinha 20 mais 2. Mas aí, como que nós fazemos para compor esse número? Aqui é a posição das dezenas. E aqui é a posição das unidades. Não continua o zero, porque não vai ficar apenas duas dezenas. Mas tem também duas unidades. Então, 20 mais o 2 é igual a 22. Muito fácil, hein? Legal, assim. Muito fácil. Os pais aí, os responsáveis que tiverem um tempinho montar essas cartelas, assim, pede para os estudantes colorirem de cores diferentes as unidades, né? Do zero ao nove. E depois fazer as dezenas e as centenas e ajudar aí os estudantes a compor e decompor números. Pois, se estivéssemos na sala de aula, né? Faríamos vários ditados, vários treinos, vários exercícios para eles conseguirem realizar. Em casa, também é importante esse treino, né, professora? Com certeza. E lembrando que no próprio material, vocês têm também aí as cartelas, tá bom? Os alunos que tiverem o material, muito legal. Isso. Então, vamos lá, que ele também formou ali outro número. Olha, observe ali no quadro, que ele formou agora o número 45. Então, ele fez uso do quê? Olha só. De quatro dezenas, ou seja, 40 e cinco unidades. Olha só. 40 e cinco. Muito bem. Então, lembrando que 45 é o mesmo que 40 mais 5. E aí, esse 5, ele vai ocupar aqui a posição das unidades. Quando eu sobreponho, coloco a fichinha do 5 sobre a fichinha do 40, eu componho aí o novo número, que é o número 45. Ah, mas ele não parou por aí no seu desafio, não é? Agora o desafio foi muito maior, hein, professora? Exatamente. Ele pegou três algarismos iguais ali para formar o número. Será que todos têm o mesmo valor, professora? Agora, eu fiquei em dúvida. Será, alunos, que todos esses números três têm o mesmo valor? Hum, e aí, o que vocês acham? Olha só. Podemos ler esse número como 333. Olha como é importante realizar também a leitura do número, porque ele já nos dá indícios ali, ele já nos indica como que eu posso formar esse número. Olha, 300. Eu sei que quando eu tenho 100, é uma centena. Se eu tenho 300, são três centenas. Então, nós vamos pegar aqui o número 3 e já respondendo a sua pergunta para o... Não, não, não. Esses três números, 3, não têm o mesmo valor, porque cada um ocupa uma posição. Então, o primeiro número 3 que nós temos ali, ele ocupa a posição da centena. Então, são três centenas ou 300. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. E depois nós temos três dezenas ou 30 unidades, não é? Então, 300 mais 30 mais 3. Olha só. Imagina se nós fôssemos escrever o número dessa forma. 300 e 30 e 3. É exatamente a forma como nós lemos, não é? Lembrando que tem alunos que estão em estágios, né? Que eles escrevem esse número exatamente dessa forma, né? Isso, se apoiando ali na fala. Isso, e não errado, é um processo de aprendizagem. Então, ele vai escrever realmente o 300 com três números, é sinal que ele já sabe que na posição da centena tem três algarismos. Exato. E vai escrever o 30 e depois vai escrever o 3. Isso mesmo. Essa atividade da cartela sobreposta é muito importante para ele ter essa noção que ele não precisa escrever todos os números. ele pode compor e assim formar o 33, o 333 como está aqui na lousa, né? Isso mesmo. E como a professora disse, ali o zero na esquerda não representa nada, não é? Nesse caso aqui. Mas, enfim, nós temos três centenas e três dezenas. Nós precisamos sobrepor essa daqui. Nós vamos colocar lá na frente? Não, não, não. Não, porque nós precisamos deixar a centena aparecendo. Então, nós ainda temos três centenas e agora três dezenas. E por enquanto, nós formamos aí o número 330 com zero unidade. Mas se o número é 333, a fichinha das unidades vai sobrepor aí a fichinha das dezenas. E nós vamos ter 333. Lembrando aí da posição de cada numeral, ok? Se fosse só o número 303, professora, como que seria? Porque 303 não teria nada na casa da dezena. Como que seria, professora? Fiquei em dúvida agora. Então, vamos ver. Olha só, nós temos aqui o número, vamos ler mais uma vez? 330 e 3. Se fosse apenas o número 303, nós precisaríamos retirar o 30 daqui. Então, não ficaria nada na posição da dezena, professora? Isso, exatamente. Olha só. Esse meu 3, quando eu vou sobrepor, eu preciso mantê-lo na posição a qual ele pertence. Esse 3 representa a unidade, certo? Porque nós temos apenas um algarismo. Se aqui é a posição da centena, aqui é a da dezena, qual é a da unidade? Justamente, esse último aqui. Então, o meu 3 vai vir para a posição da unidade. E assim eu formo o meu 303, indicando que eu não tenho aqui nenhuma dezena. E aí fica o valor zero, fica o número zero, né? Isso, isso mesmo. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aí nos desafios do Mateus. Vamos ver o que mais ele fez, olha só. O Bruno, ele mostrou as fichas das unidades, olha lá, das unidades, das dezenas e das centenas. Para o Mateus dizer como cada número foi escrito, indicando qual ficha se sobrepõe a outra. Assim como nós fizemos agora, não é? Então, ele perguntou, quais foram as fichas utilizadas para escrever o número 22? Ai, 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 o Bruno fez outra pegadinha. Dois números iguais. Será que os dois têm o mesmo valor? Já vimos que não, né, professora? Já vimos que não. E agora que nós já realizamos a atividade aqui, com as nossas fichas sobrepostas também, como nós podemos responder aqui para o Bruno? Quais foram as fichas utilizadas para escrever aí o número 22? Vocês se lembram? Isso mesmo, olha só. A Proana Paula ali já está participando e colocando aí que foram usadas. A professora Luciane também colocou que o Lourenço está adorando a aula e acompanhando tudo junto com o material. Que bom, ficamos felizes. Maravilha, um super beijo, Lourenço. É isso aí, continue acompanhando. Então, nós vimos que foram usadas as seguintes fichas. A ficha que representa duas dezenas e aquela que representa duas unidades. Mas que fichas são essas? Duas dezenas é o mesmo o quê? 20. Isso mesmo. Uma fichinha que tem o 2 e o 0. Exato. E duas unidades, de fato, é 2. Ok? Muito bem. Vamos aí para o próximo desafio? Ele pergunta, e para escrever o número 45, quais foram as fichinhas utilizadas? Hum... Vocês se lembram? Nós tínhamos aí 4 dezenas e 5 unidades. 4 dezenas é o mesmo que 40. O 4 e o 0. E 5 unidades são apenas 5. E para escrever aquele último número? Aí ficou fácil, hein, professora? Aquele número maior que nós fizemos. Isso mesmo, olha, o pessoal está colocando lá. Foram usadas 3 fichas, não é? As 3 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. E como que nós representamos aí as 3 centenas? É o número? 300. 300, isso mesmo. 3 dezenas. 30. E as 3 unidades. 3. Exatamente. Foi justamente o que nós fizemos aqui junto com vocês. Certo? Então vamos agora, olha. Olha, o Bruno, ele montou um número em que utilizou as 3 fichas mostradas abaixo. Hum... Vamos ver agora então quais foram esses números? Ou essas fichas, no caso? Olha só. Ele utilizou essa ficha, que é a 300, certo? Ou 3 dezenas. Ele utilizou também esta ficha, que é de 7 dezenas, 3 centenas no caso aqui. 7 dezenas e 9 unidades. E aí vem a pergunta, olha só. Qual número ele escreveu? Você já consegue realizar a leitura aí? Aponte o seu dedinho aqui na ficha e vá realizando a leitura. Como que eu faço a leitura deste número? Olha só. 300. Se eu tenho 300 mais 70 mais 9, quer dizer que eu tenho o número 379. 39, isso mesmo. E agora você vai registrar aqui, qual ficha se sobrepõe a outra para escrever esse número. Então, qual ficha eu vou utilizar aqui primeiro? Vocês se lembram? A do 300, que representa a centena, né professor? Exatamente. Então eu tenho aqui a posição das centenas. A fichinha das centenas. E agora eu vou usar aquela das dezenas, que é o 70. E para finalizar, colocar o 9 na unidade. Exatamente. E assim eu monto a minha, componho aí esse novo número, não é? Utilizando as três fichinhas. Ó, a professora Marcia pediu para mandar um beijo para a aluna Lívia, que está presente em todas as aulas. Beijão, Lívia. Super beijo, Lívia. Continue conosco aí. E chegamos ao fim da primeira aula. Chegamos ao fim. Olha só como o tempo voa, hein? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. Então nós vimos que se nós adicionarmos, pegarmos o 300, que são três centenas, adicionarmos mais 30 ou três dezenas e mais três unidades, nós teremos aí o número 300 e 30 e 3. E várias colegas deram a dica aí para os alunos voltarem lá no EMAI, o volume 1, lá que nós utilizamos bem no início do ano, que nos anexos tem as cartelas. Então os alunos que tiverem esse material em mãos já tem as cartelas prontas para poder manipular, né professora? Exatamente. E quem não tiver pode fazer também, né professora? Pode, pode fazer, é simples, não é? E vocês podem aí brincar com essas cartelas, não é? Formando novos números, compondo, decompondo, não é mesmo? Sim. Lançando desafios, assim como os meninos fizeram aqui na nossa atividade de hoje. Tá bom? Então vamos deixar aí também o nosso formulário para que vocês avaliem a nossa aula, coloquem aí as suas considerações, não é mesmo? E olha, ficamos por aqui. Um super beijo e até mais. Até já, já. Tchau, tchau. Tchau.